Fala, meu salve! Vitor aqui, bem-vindos a mais um vídeo. Passou-se uma semana, os Tots da BPL estão indo embora, os Tots da Bundesliga estão chegando. A Bundesliga aqui é a minha liga favorita, não porque tem Bundesbunda, não é por isso, só porque eu realmente gosto do futebol alemão. Também não é por causa do 7x1, não é por causa... Enfim, não importa. O que importa é que a Bundesliga chegou, garoto. Essa semana tá louca, tem uns Tots muito ridículo de OP na casa. Não de OP, não é ridículo de feio, não é ridículo de OP mesmo, né? Tem muito jogador da hora pra poder tirar nesse time da Bundesliga, então a gente vai começar a abrir aqui os pacotinhos dessa semana da Bundesliga e ver se a gente consegue tirar alguém aí da Bundesliga. Eu tô falando da Bundesliga pra caramba, né? Enfim, chega de enrolação, vamos abrir os pacotinhos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Primeiro pacotinho, vamos ver se a gente começa bem. Já vindo um Tots, sim, ó. Imóvel, putz, veio um cara da Bundesliga, né? Só não veio um Tots, né? Só isso, só. Vamos lá, segundo pacotinho. Por favor, podia vir assim, tipo, Albameyang, tá ligado? Robin, Lewandowski, podia vir um Tots maneiro, cara. TOTIS! Meu Deus, Castro! Nossa, o cara desse maluco é maneiro, velho, ó. 82 de ritmo, 80 de chute, 90 de passe, 86 de drible, 82 de defesa, 80 de físico. Caralho! Cacetado, hein, campeão? Cê é louco, hein, Cachoeira? Cê é o bichão mesmo, hein? Que da hora! Primeiro Tots já no segundo pacote, louco. Casacão tá... Tá um fire, hein? Vamos lá, vamos lá. Terceiro pacotinho. Vamos ver quem é que vem. Um, dois, três e... POU! Puta, mano. Garai, hein? Não, não vai ser peca das piadocas, eu prometo, eu prometo. Vamos lá. Quem é que vai vir agora? Quem é que vai vir agora? Meu Deus do céu. Meu Deus. Tá liberado já, vem outro Tots já, hein? Tá liberado aí, qualquer momento, quando quiser. Ou não. Ou então não vem nenhum Tots, né? Tá bom. Tá beleza. Tá bacana, tá maneiro. Vamos lá, vem um Tots. O pior é que a gente informa essa semana, só temos informe bosta, tá ligado? Nossa, Davi Luiz. Ó, mano, tirei o Davi Luiz e ganhei até uma caneta, ó. Ah, não. Vamos lá, vamos lá. Vem um Tots, vem um Tots. Eu falei, vem um Tots. Aí vem o Toti. Voltou um S aí, garoto. Voltou um S, meu Deus. Esse peca tá quase ganhando o peca das piadocas, cara. Eu não quero o peca das piadocas. Parem as piadocas. Ah, não! Você não! Você não! Eu tirei esse brother aí, velho. Eu tirei esse brother antes de começar a gravar o vídeo. Eu fui abrir um packzinho só pra descontrair fora do vídeo. Eu tirei esse cara aí, amigo do Xandão, velho. Esse pau de aí, mano. Putz grila. Você é amigo do Xandão. Você não é o Xandão. Desculpa, cara. Vamos lá, vamos lá. Por favor. Vem mais um Tots. Pelo menos dois, cara, num vídeo. Um só é muito paia, tá ligado? Ah, não. Close. Ah, não. Ai, 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 ai. Cadê o meu Tots? Puta, mano. Fera. Eu só queria mais um Tots. Pelo menos dois no vídeo. Pelo menos dois. Pra ficar maneiro. Pra ficar maneiro. Mas, Fábrigas. Fábrigas. Será que eles não tiraram da BPL ainda? Não sei. Eu não ligo. Eu tirei o Fábrigas, que é um Tots e que eu não tinha. Olha só. Maneiro. Gostei. Curti aí, cara. Seja bem-vindo. Você é muito fera. Vamos lá, vamos lá. Vem mais um Tots. Mais um Tots. Vem. Mais um. Agora dá bunda de liga. Vem. 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 Ou não. Walcott, filho da puta. Tava no time da semana, semana passada. Com uma carta ao pesaço de atacante lá. É agora que o time da semana trocou. Agora ele vem, né? Vem mais um Tots da bunda de liga. Vem mais um. Bundes, Bundes, Bundesliga. Não veio ninguém. Eu tomei na bunda. Ai, mano. Vem mais uma coisa aí. Qualquer coisa. Pro vídeo não ficar feio. Informe. Um informe lixo. Porque essa semana só tem informe lixo. O goleiro do River Plate aí. Parabéns, garoto. Recebe aqui a sua cartinha do... Cartinha do fome. Vamos lá. Podia vir mais um Tots, hein? Mais um Totsinho, assim. Eu sei que eu pedi só dois pra salvar o vídeo. Puta, mano. Eu sei que eu pedi só dois pra salvar o vídeo. Mas podia vir três, né? Assim, dois do mesmo, entendeu? Dois da bunda de liga, né? Sem querer menosprezar o Fabregas aí. Que o Fabregas também é uma carta maneira e tal. Mas, né? Eu acho que vocês entenderam. Ah, rendersão não, velho. Rendersão não. Chega de vir rendersão na minha vida. Chega. Chega de rendersão. Eu não aguento, tá? Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Chega de rendersão. Eu não aguento mais. Chega de rendersão.